E agora a gente traz duas notícias aí que enchem os nossos corações de esperança na honestidade da nossa população. O primeiro caso é um caso de um casal que encontrou uma mochila com meio milhão de reais e devolveu ao dono. Os noivos Camila Cecília, que é babá, e Luiz Felipe, que é escrevente substitutivo, eles protagonizaram um gesto de extrema generosidade e honestidade ao encontrar e devolver uma mochila contendo mais de meio milhão de reais em dinheiro e cheques. O episódio ocorreu em uma agência bancária localizada no centro da cidade de Manhoaçu, na zona da Mata Mineira. O casal contou que estava no banco para realizar um depósito para os preparativos de seu casamento, quando se deparou com a mochila abandonada no balcão. Percebendo que não havia mais ninguém na agência, Camila e Luiz Felipe ficaram receosos em pegá-la sem saber o que continha. Vamos ouvi-los. Quando a gente abriu a mochila, tinha uma bolsinha da mochila, deixei outra bolsa, e dessa bolsa tinha uma quantia muito alta em dinheiro, muitos cheques, tomando tudo, dava mais de meio milhão entre dinheiro e cheque. A gente contou depois, né? Tinha cartão de crédito, alguns cartões, inclusive cartão com a senha pregada junto com o cartão, a senha do cartão em si. A gente pegou e pensou assim, vamos deixar aqui, né? Porque se a gente deixar, a pessoa de má fé encontrar isso aqui, vai enfiar o dinheiro no bolso, jogar os três fora, o que se dane? Bem, em uma atitude engenhosa, Luiz Felipe digitou o número do telefone celular do casal e apontou a câmera para si mesmo, enquanto Camila escreveu um bilhete informando o seu contato e deixou no balcão, assegurando que eles estavam com a mochila, mas desconheciam o seu conteúdo. Sem pensar duas vezes, o casal insistiu na busca pelo dono do dinheiro. Vamos acompanhar. Eu peguei meu telefone, anotei meu número de telefone e apontei para a câmera do Cicobi lá e pegar a mochila, porque imaginei, se a pessoa perder a mochila, ela vai ficar desesperada, vai procurar amanhã no Cicobi, puxa a gravação e vai ter alguma forma de contato. E a Camila escreveu um papelzinho e deixou em cima da mesa, para que a pessoa voltasse na mesma noite e ia conseguir ver o papel. E tu quem perdeu a mochila, por favor, entrar em contato. A gente veio para casa, vendo a equipe, a gente sentou para ver tudo, né, que a gente descobriu o valor absurdo que tinha lá dentro. A gente encontrou, tinha quatro, cinco cartões, todos PJ, exceto um. Um deles tinha o nome da pessoa, que só tinha o primeiro nome, aos outros dois sobrenomes era só a primeira letra, aquele pontinho, né, abreviado. Não dava para saber quem era. A gente entrou em contato com o patrão da Camila e perguntamos, ah, você conhece o dono de empresa X? Ele falou, eu não tenho muito contato não, mas eu conheço, o pessoal chama ele de fulano. O pessoal não é esse aí sim, porque bateu com o nome do cartão. Ele explicou a situação, que tinha encontrado a mochila com um valor muito alto de dinheiro. Bem, o proprietário, ao receber a mochila de volta, expressou imensa gratidão pelo gesto do casal. Mesmo sem exigir recompensa alguma, o empresário decidiu presentear Camila e Luiz Felipe com a quantia de mil reais como forma de agradecimento. Em entrevista ao jornalista Jailton Pereira, do portal Caparaó, Camila e Luiz foram enfáticos em afirmar que fizeram o que tinha que ser feito. Abre aspas. Mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentamos, aquele dinheiro não seria solução para nós. Não nos pertencia, não era nosso. Não poderíamos encontrar felicidade em algo que não nos pertence. ressaltou Camila. Vamos ouvi-la. A gente sabe o valor que tem o caráter, porque o dinheiro, qualquer pessoa tem, qualquer pessoa perde. A coisa que fica é o caráter da pessoa. A gente, como cristão, não fez nada mais que obrigação, independente do valor. Ou seja, cem reais, um milhão, é a nossa obrigação de devolver. A gente chegou até a comentar que se alguém realmente tivesse ficado com o valor, causa o prejuízo que seria para a empresa e para o funcionário da empresa. Tipo assim, nossa, o cara, se esse valor for muito importante para ele, poderia até falir a empresa e deixar um monte de gente desempregado. Imagino que seria valor para falir a empresa, porque ele ia entrar em dívida atrás de dívida por não conseguir pagar fornecedor. Bem, o casal, por sua vez, reforçou que o dinheiro não era o motivo por trás de sua ação. Abre aspas, não fizemos isso por dinheiro, fizemos pelo nosso caráter e pela convicção de que não há preço para a honestidade. A atitude exemplar de Camila e Luiz Felipe serve como um lembrete poderoso de que a integridade e a ética são valores que devem ser cultivados em todas as situações. A decisão de devolver uma quantia tão expressiva, mesmo enfrentando dificuldades pessoais, é um exemplo inspirador para todos nós. Com certeza, né, pessoal? O que vocês acharam aí? Participem, enviem seus comentários. Vocês que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, Onda Oeste FM Oficial, comente, compartilhe aqui sua opinião conosco. Você também que nos acompanha pelo nosso Facebook, escreva seu comentário, dê sua opinião aí sobre o gesto. Tem muita gente que falou que eles não fizeram mais do que obrigação deles. Realmente não fizeram, mas infelizmente no mundo em que vivemos, situações dessas são exceções, né? O que era para ser normal acaba se tornando exceções e deve sim ser levado a público, trazer essa história a público para poder inspirar e motivar outras pessoas a fazer o que é certo, o que é correto.